Estamos chegando em Paulo Afonso, aqui na Bahia, aliás, já chegamos Vamos conhecer algumas ruas aqui de Paulo Afonso, galera, vocês veem aí na Garupa, meus amigos Muito movimento na BR Galera, peço a vocês que deixe o like aí de vocês, comenta E quem não é inscrito, se inscreva, né? Bastante movimento aqui na BR, viu? BR423, né? Aqui no início, aqui em Paulo Afonso, aqui na Bahia Quero agradecer a todos vocês que assistiram aí os outros vídeos dessa grande viagem Que a gente fez aqui em Paulo Afonso, aqui na Bahia Posto fiscal aqui, ó Aqui em Paulo Afonso Viemos visitar um amigo, né? Seu Inaldo, gente boa Quero mandar um abraço pra dona Josefa, sua esposa Suas filhas, né? E seus filhos também Seu Inaldo apareceu ali, ali na ponte onde nós estávamos Vamos lá na casa dele Na volta, vamos passar na cidade de Água Branca, Lagoas Não perca os outros vídeos dessa grande viagem, né? Que a gente fez aqui em Paulo Afonso Consumo da CB Twist A gente fez aqui em 26,8 km com litro Está pra vocês aqui, né? Já rodamos 187 km Seja bem-vindo a Paulo Afonso Como é bom, né? A gente vinha a Paulo Afonso A primeira viagem que a gente fez aqui pra Paulo Afonso Foi pra o Motofest aqui de Paulo Afonso, galera Já tem um tempinho, né? Foi antes da pandemia Está bom demais a viagem, graças a Deus Aí na frente está o posto da Polícia Rodoviária Federal Quem vai pra São Paulo Entra aí nessa rotatória, meus amigos Pessoal que vão pra São Paulo, né? Olha só, galera O nome é Paulo Afonso Coisa bonita O posto aí, ó Da Polícia Rodoviária Aquela da Liga BR, né? 110 Aqui No caso, entra aqui Pra ir pra São Paulo, né? Já que é Aquela cidade lá Gasolina por aqui Está quase R$ 8,00 R$ 7,90 Cidade de Glória A 14 quilômetros A gente já foi, né? Lá na cidade de Glória Lá na prainha de Glória Em outra viagem Quero mandar um abraço A todos os amigos aí do canal Deus abençoe cada um de vocês Estamos aqui nas ruas de Paulo Afonso Quem já veio aqui em Paulo Afonso Deixa aí nos comentários de vocês Quem não é inscrito Se inscreva no canal E curte o vídeo Essa é a Paula Afonso, meus amigos O dia, meus amigos Começou frio A gente saiu de sala lá na chuva Mas Agora aqui, né? Aqui em Paulo Afonso Já está quente, galera Está um pouco nivoado, né? Com vontade de chover Mas ainda não está chovendo não Meus amigos Vamos entrar aqui Nessa rua Vamos lá na casa de Seu Hinaldo Olha o movimento Sempre esperando Está a Rodrigadia O Paulo Afonso é o lugar É a capital da energia Não é conhecida Aqui em solo baiano Vamos demorar pouco, né? Na casa de Seu Hinaldo Ainda tem outros compromissos Para a gente fazer E aí Música Já estamos chegando na casa de Serinaldo, graças a Deus, uma excelente viagem Vem com nós galera, aí na garupa Se inscreva no canal A Rodrigão aí, só de boa O Rodrigo tá rindo à toa Vamos saindo agora de Paulo Afonso Na casa de Serinaldo aqui Queremos agradecer aqui a Serinaldo e Dona Josefa Muito obrigado aí por tudo, pela recepção Se Deus quiser nós estamos voltando aqui, viu? Qualquer dia, viu? Se Deus quiser Pode ficar com a cabeça Na hora Eu vou lá também Com certeza, pode ir, quando for só é avisar, né? Quando ele for só é avisar, né, Rodrigo? Exatamente Nós estamos lá, nós recebemos, pode ser o dia que for Nós estivés por lá Não é errado é parar bem longe Para não, para não Pega a direita Já usei logo a parque Saloá Deixou para Saloá Você passa na frente do parque Mas abaixa um pouquinho É Mas sai ligando para vocês Ei, vem aqui, entra aqui Não me dizendo Pode ligar Pode ligar Se Deus quiser Se Deus quiser nós vamos Com certeza Bora simbora, galera Vem na garupa aí, né? Vamos partir agora Vamos com Deus, nos acompanhe Fica só uma boa viagem